E a gente tá de volta agora pra fazer um pernil rápido. Ah, a Cidinha falou, dá pra fazer sanduíche de pão de queijo com esse pernilzão, dá pra fazer tudo, né? Dá. Ó, a gente tem aqui, ó, sal fino dos dois lados. Aí a gente pode colocar, vamos usar duas pápricas aqui. A páprica defumada e a páprica picante, tá, Rô? E aí a gente doura na... É aquela história, se você consegue dourar na frigideira, pra que que você vai ficar ansiosa, ansioso, se vai dourar mesmo? Tem que ter sal no forno, né? É. Então aqui, ó, fazemos isso com a pontinha dos dedos limpa, né? Ó, passamos aqui e a gente faz a mesma coisa do outro lado, ó. Um pouquinho aqui. Então páprica, a gente pode usar a picante, a defumada, qual você quiser. A gente tá usando as duas aqui, ó. A gente tá quase acabando, Jô. Essa páprica defumada? Um pouquinho de sal, páprica defumada e a picante. Cidinha, coloca um pouquinho de azeite ali, por favor. Por isso, eu vou colocando aqui, ó. Já tá até... Aqui tem a parte da gordura, ó. A parte da pele que você pode colocar, ó. Deixa ela aqui, aí você deita. Você segura aqui um pouquinho? Sim, Rô. Ó, deixa assim, ó. Só pra soltar a gordurinha assim. Você economiza na gordura, ó. Parece bobagem, mas você economiza na gordura e dá mais sabor à sua receita, ó. E com a páprica, você vai ver que ela doura de forma mais rápida também. Ó, obrigado, Rô. Tá, obrigado. Aí, aqui na panela ao lado, você pode fazer um refogado, que pode combinar. Caso você queira fazer sanduíche ou caso você queira, enfim, comer ela separada, como acompanhamento. Ó, a outra receita que a gente fez do lombo tá pronta ali, ó. Hum, e eu observei aqui nesse tempinho, Cidinha botou um pouquinho d'água quente, foi acrescentando pra manter o cozimento. Só pra finalizar. Isso, pra cozinhar. Aquele ali a gente pode até desligar. Cidinha, coloca um pouquinho mais de água ali, água quente. Ó, aqui cebola, só pra finalizar ali, ó, já tá pronto. Aqui podemos colocar pimentão amarelo, um pouquinho de tomate. Quem não quiser colocar pimentão, não precisa. Pode usar só o tomate e a cebola, que fica gostosa a receita. Aqui, ó, Cidinha, deixa esse daí aí. É, vamos fazer a couve frita? Deixa eu arrumar aqui, tá ligado. Ó, couve frita no óleo, deixa aquecer. Aí vamos olhar aqui como ela tá, ó. Olha o pernilzão. Como é que a Maria falaria, Rô? Pernilzão. Pernilzão, ó. Olha só. Ó que maravilha, fácil de fazer. Amado, você sabe fazer isso daqui, ó? Pernilzão, hein, amado? Ó, pra fazer pra esposa. Ó, que pernil gostoso, ó. A Márcia faz um excelente trabalho lá em Paraná, né? Ó, doura de um lado, doura do outro. A pele, a gente pode dar uma dourada nela também. Aí aqui, ó, o que que você faz? Pega essa carne, depois de dourada, coloca no forno, tampa com papel alumínio. Aqui, ó, você pode colocar, se você quiser, um pouquinho de vinho tinto. Cidinha já afasta, porque aqui, ó, até o vinho pode flambor. Vai lá. Aqui até o vinho flambor, ó. Flambor. Você viu? Aqui o vinho flambor, hein? Ó, flambor legal, ó. Olha só. Deixa eu puxar aqui, ó. Pronto. Calma, foguinho, eu já volto, ó. A Lê voltou. Vamos falar do Cart D, que faz muito sucesso, certo, Lê? Aqui é o seguinte, ó. Ó, pra gente finalizar essa receita, o lombo você deixa lá no forno, depois você vai desfiar ele. A gente tem ele desfiadinho aqui. Olha como ele fica gostoso, ó. Gostoso pro prato e pro lanche também, né? É. Super versátil. Cidinha, quer fazer um, né? Já que você pegou o pão de queijo, pode mostrar como faz. A gente tá no finalzinho, tem mais dois minutinhos, ó. Aí você pode servir o pernil com o molho ou sem o molho. Você quer com ou sem? Com o molinho. Com? Então podemos colocar aqui, ó. Molinho lindo, colorido. Pimentão, cebola, tomate, molho de tomate, ó. Podemos colocar aqui no meio, ó. Ai, que maravilha. E serve pra você comer com um sanduíche. Pra desfiar depois do forno é fácil, né, Cidinha? É. Assim. Aqui, ó. Você coloca direto aqui e pode servir assim. Fizemos várias receitas hoje. Aí, ó. Cidinha tá fazendo um sanduíche com pernil e couve-cristo. Se você quiser colocar couve-cristo ali em cima, fica bonito. Já vou colocar. Vou colocar. A copa lombo acebolada, que é uma delícia. Aí fizemos também costelinha suína com o barbecue, que foi o primeiro prato. Com o conhaço de colenta. E colentinha. O bacalhau. Bacalhau do Edu. Olha aí, ó. Muita coisa gostosa. Onde eu imaginei? Eu vi o Chacrinha e falei, não. Quem? Ele falava, quem que é o bacalhau? Tá, olha aí. Tem o bacalhau do Edu aí. O pessoal perguntou quando é o nosso programa de Páscoa. Já começou, já começou. Já começou. Já escartamos com receitas boas pra Páscoa, viu? E a Cidinha fez o sanduíche... Páscoa de queijo. Siga a Cidinha nas redes sociais. Cidinha, underline Santiago. Siga a Roberta, arroba, Scherer Roberta. Isso aí. Coloquei lá uma receitinha de velhinha de manteiga, que vocês vão gostar, pra aperitivo. Do quê? No meu Instagram. Uma manteiga que vira uma velhinha pra te comer de aperitivo. Ah, gostei. Dá uma olhadinha lá e depois, Edu, me diz o que você acha. Perfeito. Siga também nas nossas redes sociais o nosso programa, arroba de chefe com o Edu. E siga o Edu Edu Guedes Oficial. A você de casa, muito obrigado pelo carinho da sua audiência.